Música Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar O que desde ele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O seu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Música Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas do Senhor O seu amor é o que me conduz Pois posso voar Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Como águia Pois confio no Senhor Me dá forças E me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Vou com asas Vou com asas Vou com asas Como águia Vou no ar E subir sem me cansar Vou com asas Vão com as arras, como o águia, pois confio no Senhor.